Música É meus caros gamers, nessa maluca indústria do mundo dos jogos, muitas coisas bizarras e surpreendentes acontecem E nessa que é uma verdadeira história de Davi vs Golias, olha só A desenvolvedora de The Witcher e Cyberpunk 2077, a nossa queridíssima CD Projekt Red, acabou de ultrapassar nada menos que a Ubisoft Em sua avaliação total de mercado de ações e ela atualmente é a empresa de videogames mais valiosa da Europa Vale lembrar que enquanto a Ubisoft lança 30 mil jogos por ano, a CD só tem o que? 2, 3 IPs de jogos? Eles só tem basicamente The Witcher e mesmo assim, só com apenas basicamente uma única franquia gigantesca Eles tem uma avaliação total maior do que a Ubisoft Galera, quem falou que vocês é o Lion da Central E agora eu acho que nós vamos passar pra vocês todas as informações dessa notícia Que honestamente pra mim, cara, é um belo tapão na cara da indústria Que prova como o reconhecimento e como tratar o seu consumidor com decência Pode retribuir de uma maneira inesperada, não é mesmo? Exato, é impressionante, né cara, eu fico muito feliz por eles Porque eles estão indo pelo caminho certo Estão fazendo o certo, estão mostrando pro público exatamente o que a gente quer, né E isso também reflete nos investidores, né E é exatamente isso que a gente vai debater com vocês hoje Que apesar da Ubisoft ser uma empresa gigantesca e ter muito mais IPs A CD, com apenas uma basicamente Basicamente só com o The Witcher 3, né Conseguiu bater eles e tem um motivo aí por trás que a gente vai falar com vocês Exato, nós vamos explicar todas as informações por trás disso Vocês vão ficar ciente de tudo Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outras sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada Mas antes, um aviso Este vídeo é patrocinado por Atlântico Online Um MMORPG totalmente grátis Com um sistema de combate tático, diversas classes E um mundo modelado de acordo com o mundo real A história com temas de fantasia Traz também diversos elementos históricos, culturais e mitológicos E o game está disponível para ser jogado em português agora mesmo Com eventos exclusivos para jogadores do Brasil e muito mais E aproveite agora que até 200 dólares de itens gratuitos São disponíveis para você receber dentro do jogo Além disso, novas contas que se inscreverem agora Ganharão conjuntos especiais de armaduras e acessórios E se você já jogou e está retornando ao jogo Você vai ganhar um conjunto lendário Phoenix Então baixe agora Atlântico Online Utilizando o link na descrição E garanta estes itens exclusivos hoje mesmo E galera, você que é gamer já conhece, né? A CD já conhece a Ubisoft Bugsoft, fala direito Bugsoft Oi Ubisoft Oi Ubisoft A CD é uma das empresas que mais cresce Em mercado de ações da Europa nos últimos 10 anos Mas não dá pra negar que eventos recentes Deram uma verdadeira explosão de popularidade da empresa, não é mesmo? Porque veja bem A gente teve o The Witcher 3 em 2015 Ele que até hoje é considerado como um dos melhores jogos feitos na história Um dos melhores RPGs já feitos também do mundo dos games E ele é aclamado por todo mundo E como se não bastasse desde 2015 a gente estar tendo sucesso do The Witcher 3 Recentemente ele foi lançado no Nintendo Switch, cara E o Nintendo, né? O mercado do Nintendo Switch é um mercado gigantesco Então só em questão de The Witcher Eles já estão bem pra caralho Cara, pensa poder jogar The Witcher 3 cagando, velho Por exemplo É maravilhoso É delícia, mano É maravilhoso, entendeu? E como se não bastasse todo esse sucesso do The Witcher 3 Que por si só já faz um marketing próprio, né? O The Witcher já se vende sozinho Só dele ser bom Recentemente o que a gente teve? Nós tivemos a adaptação da Netflix da franquia do The Witcher Eu gostei Então a gente teve É, exato Maravilhosa, né? A gente teve a série do The Witcher com o Henry Cavill Ele que era o Superman, né? E cara, eu acho que Beleza Teve gente que não gostou tanto Teve gente que não gostou Mas em geral A galera muito mais elogiou E muito mais gostou de The Witcher Do que tacou pau, né? Tem uns errinhos assim Mas assim, tava bem justo com o livro Tinha alguns erros e tal Não tava 100% Mas tava aceitável, sabe? Exato Foi um grande sucesso E é claro que A galera que tá lá na Netflix, né? O grande mercado enorme O grande mercado de boomers O mercado que nunca ouviu falar de The Witcher Vai lá, assiste uma puta de uma série Adora E ele descobre o quê? O jogo Tem um jogo disso daqui Dá pra eu ser o Geraldão? Meu Deus! Aí ele vai lá e compra O jogo tá 20 reais na Steam Comprei agora É isso E é o que aconteceu, né? Depois que a gente teve O lançamento da série The Witcher Deu um puta de um boom De vendas Do The Witcher 3 Mais do que já vendia E cara, desde então O entusiasmo pela marca da CD Fez com que a marca dela Se transformasse em uma das marcas Mais valiosas Do mundo Dos games E olha que a gente nem citou também O Cyberpunk 2077, né? Mas vale lembrar Que vai lançar Cyberpunk esse ano E a galera tá na hype Desde 2012, meu amigo A gente tá esperando esse jogo Há muito tempo Esse jogo não vai sair não, véi Só em 2077 É piada Mas eu ainda acredito Que eles vão adiar ainda, véi Já pensou? Eu não duvido Vai ter mais adiamento, mano Do jeito que é, tá ligado? Eu só sei que tipo Todo esse movimento Tá gerando um valor absurdo Na CD Projekt Red E conforme foi relatado Pelo website Video Game Chronicle O capital de mercado Da CD Projekt Aumentou pra 8.13 bilhões De dólares E isso Incrivelmente Superou A marca Da atual Ubisoft Que estava com 8.12 bilhões E isso Transforma-se de Na empresa de videogames Mais valiosa Da Europa Pelo menos Por enquanto E cara Isso é muito foda E isso é muito surpreendente Porque Como a gente falou A Ubisoft A gente tá com a Ubisoft Há quantos anos? Sabe? Desde que a gente é pequeno A gente já ouviu falar da Ubisoft A gente já jogou Jogos da Ubisoft Se você não jogou Assassin's Creed Que eu acho muito impossível Você não ter jogado Um Assassin's Creed Você com certeza Jogou Prince of Persia Se você não jogou Prince of Persia Você já jogou Rayman Legends Se você nunca jogou Você já ouviu falar É isso Mano É impossível você nunca Ter ouvido falar De algum jogo da Ubisoft Ela é muito grande E ela movimenta Bilhões anualmente Elas movimentam Muita grana Então assim Não é uma questão Que quem é mais rico Essa disputa aqui Não é pra ver Quem tem mais dinheiro ao todo Essa é uma questão De valor de mercado De você comprar Uma ação da CD Versus você comprar Uma ação da Ubisoft Então olha só que foda Apesar da Ubisoft Movimentar muito Mas muito mais dinheiro Que a CD Os caras lançam Lançam jogo anualmente Tipo Assassin's Creed Era anual Até recentemente Jogo AAA Todo ano Vários jogos AAA Todo ano a Ubisoft Lançava E apesar da Ubisoft Ganhar muito mais dinheiro Que a CD Atualmente Em questão de ações Em questão de valor De mercado Hoje em dia Tá mais bem avaliado Você comprar uma ação Da CD Vale mais uma ação Da CD Do que da Ubisoft Então isso é muito foda Porque prova Como a qualidade Como o respeito Com o consumidor E como todas as práticas E políticas Que a CD Tem feito com nós Ao longo dos anos Provando Que eles se importam Mais com o jogo Bem feito Que eles não se importam Em atrasar Em adiar um jogo Pra ele sair Né Nos trinques Como eles não fazem Microtransações abusivas Como eles não metem Lootboxes Como eles tratam a gente Com respeito Traz Essa recompensa Né Leva A essa situação atual Em que Mesmo ela sendo Pequenininha Mesmo ela sendo Basicamente uma Desenvolvedora indie A CD Já tá batendo de frente Com a Ubisoft E superando a Ubisoft Então isso é muito Muito foda É um tapão Na cara da indústria E eu espero que as empresas Aprendam com isso Né cara Porque a única coisa Que essas empresas Que esses executivos Se importam É com o que? Dinheiro Então se eles não Prestarem atenção Nessas notícias da CD E seguirem os passos da CD Eles vão estar perdendo Muito dinheiro à toa Vão perder investidores Porque o investidor real Mesmo Aquele cara que Vai pesquisar Sobre a empresa O cara quer ser sócio O cara pega E vê a CD Tipo Com crescimento Vê os jogos Vendendo um monte Vê as pessoas falando bem Porque sei lá Você não vai comprar Uma ação De uma empresa Que tá todo mundo falando mal Que tem corrupção Entendeu? Você quer ir na empresa certinha Que tem um produto bem feito Que as pessoas falam bem Que as pessoas estão empolgadas Pra um futuro Porque sei lá Você vai comprar uma ação Pra logo depois vender? Pode ser Mas geralmente o cara Quer investir a longo prazo Pra lá na frente Colher os frutos De ter uma empresa ali Lucrando muito dinheiro E Cyberpunk É a prova clara disso O cara que vê Cyberpunk E o hype que tá Quem não quer ser investidor da CD? Se eu tivesse dinheiro hoje Eu ia lá E comprar uma ação da CD Porque eu sei que Independente Do que acontecer daqui Nos próximos um ano Eu sei que eles vão estar ganhando dinheiro Vê Porque Cyberpunk Eu tenho certeza Absoluta Que Não vai acontecer uma cagada gigantesca Que esse jogo vai flopar Vai vender pra caramba Se duvidar Vai vender mais do que The Witcher 3 Se duvidar Vai ser a principal franquia Da CD agora Talvez vai ter sequências E etc Então assim cara Eu fico feliz por isso Porque É o mercado Recompensando quem merece Sabe? E a Ubisoft A gente sabe exatamente Alguns motivos Do porquê que ela caiu Adiou os jogos E o que acontece Investidor Começa a pular fora Pô Como assim Os caras estão adiando Tipo 30 jogos Cadê o dinheiro chegando No final do ano A gente não vai ter aqui Não vão mandar o lucro pra gente Não vão dividir os lucros bons pra gente Então assim A galera começa a cair Mas Em compensação Com o lançamento Eles vão ganhar mais dinheiro Vai subir de novo Então a questão é A Ubisoft Pode passar A CD Daqui a pouco Provavelmente sim Porque eles Ganham muito dinheiro Eles tem Um volume maior De jogos Mas a questão não é essa Cara Uma empresa indie Passou a Ubisoft Já duas vezes Então assim A CD tá muito bem Eu fico muito feliz Exato Que pode ter certeza A gente tá num momento Muito específico Em que The Witcher Tá muito em alta Tá na boca do povo E a Ubisoft Passou por um período Em que ela lançou Poucos jogos Alguns jogos foram fracos Alguns jogos foram Inclusive ruins Nossa Nossa Foi um flop Total Um lixo Cheio de microtransação Um potinho de esterco Um verdadeiro potinho de esterco E Os jogos que a galera Tava rapada Foram adiados Então Watch Dogs Legion Rainbow Six Quarantine Gods and Monsters Todos esses jogos Foram adiados Pra 2020 Então O último ano Da Ubisoft Foi uma bosta Cara Eles não ganharam grana Caiu muitas coisas Na empresa E foi nesse momento Que a CD Cresceu o máximo possível Então Apesar de ser um momento Bem específico Ainda assim É uma coisa foda Eu sei que é um momento Que a Ubisoft Tá em baixa E a CD Tem alta Então Isso justifica Essa coisa Mas ainda é uma coisa foda Porque a CD É muito pequena Então é muito da hora Ver uma coisa dessas Rolando Pra você ter uma noção Olha que comparativo Brutal Brutal Em 2019 A CD Project Red Fatorou 115 milhões De euro Em receita É bastante grana 115 milhões De euro Sabe quanto a Ubisoft Ganhou no ano passado Em questão de receita Ela faturou 1.5 bilhão Mano 15 vezes mais Que a CD Não dá pra comparar A Ubisoft Movimenta Muito mais Grana É tipo Rios infinitos De dinheiro Mas mesmo assim A CD Tá sendo mais valorizada E é o que você falou Cara Pode ter certeza Ano que vem Daqui a alguns meses Quando lançarem Watch Dogs Quando lançarem Rainbow Six A Ubisoft Vai crescer pra caralho Vai virar outro foguete Vai passar a CD Pode ter certeza disso Mas Já tá feito Cara Já tá feita a história A CD Passou a Ubisoft Em questão de valor De ações E isso É um puta Não tapa na cara É pra esses caras Aprenderem que Não importa se você lança 30, 40 jogos Por ano Se o jogo é uma bosta Se o jogo é ruxado Se o jogo tá cheio De microtransação O que importa é a qualidade E o respeito Com o consumidor E isso A CD Com certeza Mostra Inclusive É possível Até como você tava falando Que Cyberpunk Dá tão bom Mas tão bom Mas tão bom Que De ser tipo Outra bola de neve Que nem o The Witcher E esse dia vai ter Duas bolas de neve E talvez eles Se mantenham na frente De Ubisoft Eu também não acho impossível Mas vamos ficar de olho Nessas informações aí Porque honestamente O mercado de ações É uma montanha russa Nunca se sabe O que vai acontecer No futuro Exato Eu só sei que Eu quero jogar o jogo É isso Não adiem de novo Me deem o jogo Até lá eu já vou Tá fazendo live Vou ser banido Beleza Mas a gente vai tentar Exato Olha Honestamente Eu tô muito feliz Com essa notícia É uma notícia fantástica Essa dá pra soltar foguete Essa dá pra soltar foguete Esse daqui é pra soltar foguete E não é ironicamente Falando não Exato Mas qual que é a sua opinião Em relação a essas notícias O que você me diz Desse caso de Davi e Golias Que acabou de acontecer Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre o mundo dos games Beleza Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau Tchau Tchau